Música Arro! Nós vamos continuar com a nossa sequência de cartas da James Sanz falando sobre o xamanismo. Então vocês que assistiram o vídeo passado, eu falei da necessidade que nós temos de reconhecer os nossos talentos. Agora mesmo estava conversando com a Débora que está me filmando e ela estava falando que esse ano de 2016 é um ano solar. E é de fato, ela estava contando isso, a gente estava compartilhando essa história. E que nesse ano solar é um ano de todos os nossos gavetas serem abertos e essa fala é dela. Todas as nossas gavetas serem abertas. Tanto as gavetas bagunçadas e sujas, quanto as gavetas cheias de coisas que nós deixamos para lá. E que muitas vezes são os nossos talentos que nós largamos para lá. Eu tenho certeza que se você não estiver com muita consciência, tem talentos seus que foram guardados na gaveta. Que você esqueceu deles para lá. As vezes é uma habilidade de cantar, as vezes é uma habilidade de escrever, as vezes é aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa artística, as vezes é um sonho de fazer um projeto e realizar um projeto. Mas a nossa mente, ela fica as vezes muito negativa e nós não valorizamos aquilo que nós temos de talentos. Então, hoje eu vou falar de uma outra carta. Que é a carta número 28. E o nome dessa carta é Sacola de Talismã. E eu estou aqui com a minha sacolinha de talismã. Vocês estão vendo ela aqui. E a sacola de talismã, ela é uma coleção de diversos objetos que você tem como aliados. Essa palavra aliados no xamanismo, ela é uma palavra muito importante. Porque quando nós vamos realizar os nossos talentos, aquilo que você veio nessa vida para realizar, nós precisamos de primeiro reconhecer aquilo, aquele talento, aquela potencialidade, que ainda é uma semente muitas vezes. E depois você vai precisar de aliados, aliados de uma terra fértil para que aquela semente possa se desenvolver. E nós temos inúmeros aliados e aí a gente precisa entender o que significa ser um aliado. Porque você com certeza procura um aliado. Mas muitas vezes nós buscamos aliados, só um tipo de aliado. Que é, por exemplo, uma alma gêmea que faça tudo igualzinho que você faz. Não que isso não seja importante. É maravilhoso ter alguém que esteja do seu lado e que tenha ali a mesma crença que você tenha, que faça tudo com você e que te dê força. Mas sabe gente, tem muitas vezes que a gente está buscando, não é uma alma gêmea, está buscando uma amuleta para que alguém faça por você. E não é assim que acontece na natureza, não é assim na vida, na verdade. Na verdade, cada um de nós, ela veio aqui ancorar o seu próprio poder pessoal. É você que precisa sustentar aquilo que você quer realizar. Eu também, quantas vezes já desejei ter alguém e quase uma xerox de mim mesma, quase uma Denise II, mas que tivesse a coragem que eu queria que fosse, que te fosse lá comigo, que viesse aqui, até que eu descobri, eu quero economizar esse caminho para você, até que eu descobri que eu estava perdendo tempo buscando isso. O que nós precisamos sim de aliados, mas os aliados não são só uma pessoa igualzinha a mim, que faça por mim, ou que faça para mim. Não, eu preciso colocar a minha energia e contar com todos os aliados. Você quer ver um aliado meu? A natureza, esse lugar que eu estou aqui, olha a maravilha desse lugar, estou debaixo de uma montanha, no pé de uma montanha. Para mim, estar numa montanha é um aliado. A natureza, para mim, é um aliado, porque ela me conecta, porque ela me dá essa alegria, porque ela me dá essa conexão, porque esse sol maravilhoso me dá conexão, porque o vento que está passando aqui, uma cachoeira que tem logo ali abaixo de mim, que eu estou ouvindo barulho e vocês talvez não estejam, me dá a conexão, por isso eu estou aqui, esse é um aliado. Então, a sacola de talismã, ela fala dos nossos aliados. Dentro da sacola de talismã, na cultura nativa, ela representa os aliados. Não é que ela seja o aliado, ela representa os aliados. Então, um aliado meu pode ser uma peninha que eu vi ali, e aquela pena, ela me deu um insight. Então, eu pego aquela pena e coloco na minha sacolinha de talismã. Ela pode ser uma flor que você viu, um pedacinho de uma erva aromática que você viu. Eu estou falando de exemplos de natureza, porque são os meus aliados, mas os seus podem ser outros. Você pode ter algo que te conecte com aquilo que é o seu sonho, com aquilo que é o seu talento. Então, você vai usando estes símbolos e colocando dentro de algum lugar que faça você lembrar de que você tem um projeto nessa vida, que você tem um sonho nessa vida, e que você pode realizá-lo e pode contar com a ajuda do universo. Não só de uma pessoa, mas do universo. O universo conspira. Creia nisso. O universo, ele conspira para que o seu sonho, esse que você veio, para que a semente daquilo que está dentro da sua alma, se manifeste. O universo é nosso aliado, não está contra nós. Ele é nosso aliado, mas você precisa se conectar com esse desejo. Você precisa acreditar nesse seu desejo. Você precisa descobrir os talentos que você tem para realizar esse desejo e colocar para funcionar esse desejo. Então, que essa semana você pare um pouquinho e se pergunte, quais são os meus aliados? Às vezes é um vento que bate a sua janela. Às vezes é um filme que você sem querer percebeu na televisão. Às vezes é uma música que você escutou, ou que tinha uma letra que tocou o seu coração. Às vezes é uma pessoa no ônibus que sentou do seu lado e te falou uma frase que te fez lembrar do seu projeto de vida. Todas essas pessoas e todas essas situações são aliados para que você realize aquilo que você veio realizar. a honra. A honra. A honra. Tchau, tchau.